Ali, de ré, lá atrás eu vou botar, tá? Deixei ali a minha carreta pra fazer o carregamento de limão, galerinha. Vim aqui tomar um café na casa da minha tia e vamos lá buscar agora, vamos seguir viagem com o meu Scania 113 aqui, lindo demais, ó. Vambora, vamos lá pegar. Vamos lá buscar ela e vamos seguir viagem. Uh, nem vi o cachorro. Quase atrapalhei cachorro. Eu conheço todo mundo aqui, ó. Todos meus amigos aqui, ó. Fiquei criado aqui. Ah, viro aqui a esquerda agora. Aqui dentro, tem presidinha. E meus queridos? Ah, tá lá, ó. Já carregaram, ó. Carregadinho, carregadinho de limão. Olha lá, olha lá. Arqueadinho, a coisa mais linda esse conjunto aqui, hein. Vamos engatar aqui e vamos lá fazer essa entrega aqui do limão. Quero ver todo mundo escrevendo a palavra limão no chat, tá? Quero ver todo mundo escrevendo a palavra limão no chat agora aí. Vai, comenta. Limão. Olha o rompo. Olha não, escuta o rompo. De nada pra vocês, que já escreveram limão. Agora a gente vira aqui à esquerda. Olha lá como é que vem. A altura. A pressão no 113, galerinha. Coisa mais linda de Deus. Olha, ó. Arqueadão, bonito. Trânsito, hein. Tudo parado ali. Olha a frente dele. Pra rebaixar ainda mais ele. Olha a frente. Olha ali. Aspando o chão. Deixa eu levantar um pouquinho, senão vai... Não vai quebrar o meu... O meu para-choque. Vou virar aqui à direita. Boa, galera. Tem trânsito, mas é pra lá, ó. Coisa linda. A gente vai pra cá. Coisa linda. Achei que a gente ia pegar aquele trânsito todo ali. Beleza. Vambora. Vamos seguir viagem. Cadar eletrônico. Rumo Jukai. Betioga. Já comenta aí de que cidade vocês são. Cidade e estado de onde vocês são. Beleza, meus queridos? Olha a altura, galera. Hã? Quantos metros será que tem de altura isso aqui? Deve ter o quê? Uns 5 metros? 4 metros? 4, 5 metros de altura? Eu acho que deve ter uns 5 metros de altura, né? Eu acho que é, né? Sei lá. O lameirão tem quanto? 1 metro e meio? O lameirão ali? 1 metro e meio? Mais ali um... Não, uns 5 metros. Estamos quase chegando, galerinha. Viagenzinha curta? Olha que lugar legal, galera. Subidona, hein? Subidona. Vamos, vamos. Vamos, 113. 113 é bruto. Caramba, o rompo dele é muito grosso. Olha o motor. Rumo ao Bertioga, né? É aqui, galera. É ali na esquerda, ali, ó. Mandaram entregar aqui, ó. Ali, ó. Mandaram entregar ali. Vamos quebrar aqui a esquerda. Isso, meu garoto. Vamos virar aqui a esquerda. É lá, ó. Lá naquela casinha azul. O cara mandou eu encostar ali. Não sei se ele vai vir pegar a carga ali. É lá dentro. Podia parar com o caminhão aqui fora, mas eu vou botar lá dentro, galera. Vou botar lá dentro, hein? Quem confia que eu consigo botar o caminhão lá dentro? Ali, de ré. Lá, ó. Lá atrás eu vou botar, tá? Quem confia, digita número 5. Quem duvida, digita número 6. Eu acho que não vai dar, galera. Eu acho que não vai dar, porque a carreta é mais alta. A carga da carreta tá mais alta. Será que vai? Não vai, galera. Vai bater. Ah, não dá, galera. Ah, que pena. Eu ia botar o caminhão lá dentro pra mostrar pra vocês. Mas tá bom, vamos encostar então aqui, ó. Costar aqui do ladinho mesmo. Deixar a carreta aqui assim, ó. Aí o cara encosta o caminhão dele aqui do lado. Ó, aqui assim tá bom, ó. Deixa eu parar meu cavalinho. Vou encostar aqui, que ele encosta do lado depois. Aí, ó. Ele encosta do lado e descarrega pro dele. Beleza, meus queridos? Deu bom, viagem, confio e sucesso. Quem gostou desse joinha, compartilha e segue a página pra não perder os próximos vídeos, beleza? Vou nessa. Um abraço pra vocês. Fui. E aí, ó. Obrigado.